Eis-me aqui, faça-se em mim o Teu querer Sou o Teu José, simples José e nada mais Eu tão simples, tão pequeno Um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim E me escolheu pra ser pai do Filho Seu Eis-me aqui, faça-se em mim o Teu querer Sou o Teu José Sim